Senhor Deus, Pai Santo, Pai Amado, meu Deus, queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida que tu nos deste, ó Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, te agradecemos pelo pão de cada dia, Pai, te agradecemos, Senhor, por esse novo ano que há de iniciar, hoje é dia 30, Senhor, logo após amanhã iniciará um ano novo, meu Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa, Senhor, nossos pecados, Senhor, dai-nos, Senhor, a partir do ano de 2023, um ano melhor, Senhor, traga alegria, ó Deus, apesar de todas as notícias tristes que tivemos nesses anos, nesse ano velho, mas, Senhor, dai-nos no ano novo, Senhor, boas notícias, Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa nossas faltas, Senhor, venha nos abençoar, Deus, tenha misericórdia de nós, venha nos abençoar, e que essa união, Senhor, nunca falte para nós, ó Pai, em nome de Cristo, Senhor, Senhor, abençoai todos aqueles que nos pedem oração, Pai, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, e Deus de Jacó, bendito seja o teu nome para todos sempre, Senhor, venha o teu reino, abençoai os nossos caminhos, abençoai a todos aqueles que nos pedem oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, com as suas mãos poderosas, Senhor, arrancai todo o mal, retirai tudo que for de mal, Pai, para a glória do Senhor, ó Deus, essas são as bênçãos que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.